Bom dia a todos os colegas, servidoras, servidores. Nessa manhã de sexta-feira, dia 20 de maio de 2011, nós recebemos aqui nesse espaço no Fórum Jumens, para o projeto de aulas magnas permanentes, projeto da presidência do Tribunal de Justiça, em concurso com a Corregedoria Geral da Justiça e da Escola Paulista da Magistratura, que faz a logística do projeto. Temos aqui o apoio da APAMAGES e do CAGES, do Centro de Apoio Juízes do Fórum Jumens. Esse nosso encontro, hoje, mais uma vez, se repede a participação no limite de preenchimento de valha, são 450, 405 inscritos. Eu tinha anunciado, um pouco lá atrás, que esse curso seria, haveria participação online de todas as unidades judiciárias do Estado de São Paulo, mas por uma questão de logística sobre um ligeiro atraso, mas, ao que tudo indica, me parece que nas próximas aulas, no momento que vem, me parece que não tem o bem certo, será possível, então, o fechamento do nosso projeto, que é esse curso, também ser transmitido em fóruns do Estado de São Paulo, dentro das regiões, em todas as unidades do Estado de São Paulo, com uma presença, com breve inscrição dos servidores, por exemplo, hoje, se já houvesse essa implantação, houve um problema, enfim, mas nós estaríamos aqui falando online com Guilherme Preto, em Guarulmo, Graço Lunga, por aí vai, então, Santos, Muzabá, enfim, são 700 as unidades do próprio Estado e nós poderíamos ter a participação de todos os servidores nesse projeto aí do Tribunal de Justiça. Hoje, nós temos aqui o nosso professor, desembargador Sérgio Júlio Segura, ele é livre docente pela Pontifícia Universidade Católica, mestre, doutor, professor no curso de graduação, é professor no curso de pós-graduação do Instituto Seso, tem inúmeras obras, hoje o professor trouxe uma obra aqui, eu quero fazer para vocês, do Tela Coletiva, da Indutora Médica, ele tem inúmeros artigos, é professor também no curso de graduação, é professor que eu também participo lá da PUC, que é o de especialização cogerá, enfim, na longa data nos conhecemos e prontamente atendeu essa solicitação do nosso Tribunal de Justiça, está aqui na manhã de hoje para nos brindar com o tema Embargo de Devedores, Sessão de Pré-Executividade, a qual ele tem muita intimidade aí com toda essa matéria de processo civil. Então, sem mais perguntas, eu passo a palavra ao nosso professor de desembargador, Sérgio Chimô. Muito bem, então, bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, dizer da minha satisfação, da minha honra, da minha alegria renovada em estarmos aqui, nesse curso de alunos magnas, e agradecer ao meu direto amigo, um antigo companheiro aí de eventos acadêmicos, do professor José Maria Câmara, além do grande amigo, é um grande professor e um magistrado exemplar. Eu queria dizer aqui de público, a minha satisfação e a minha honra estar aqui vivendo esse espaço ao professor José Maria. Muito bem, antes de iniciar essa nossa exposição, eu queria fazer um agradecimento aqui, especial a minha equipe de trabalho, né, e em termos de metadores, acho que a equipe, sem essa equipe, a gente não consegue ir muito a frente. Muito bem. Então, o que eu não sou questionado, refere-se aos embargos do devedor em exceção de pré-executividade. Eu, até morrendo risco aí de repetir alguns pontos que já foram levantados por outros professores, mas eu entendo aqui por bem, fazer uma exposição em termos gerais, e depois no final da nossa exposição, se houver alguma dúvida, nós nos colocamos aí à disposição para eventuais questões e perguntas. Muito bem. Dentro do nosso roteiro, vamos começar aqui pela natureza jurídica desse chamado embargos do devedor, previstos aqui nos artigos 736 e 515. Nós podemos, desde já, registrar que esses embargos do devedor ou embargos da execução são uma ação de conhecimento que visa obstar o processo de execução. Então, vamos entender essa conceituação ou essa natureza jurídica de ação desses embargos à execução. A primeira ideia é a seguinte, os embargos à execução constituem ação de conhecimento. Então, paralelamente à ação de execução, que é a de rito especial, nós temos os embargos à execução como ação de conhecimento. Então, teremos duas ações, uma de rito especial à execução e outra de conhecimento, que são os embargos. Por conta disso, o próprio código diz que os embargos devem ser distribuídos por dependência, artigo 736, pressupõe uma ação de execução já proposta, já instaurada. A ação de execução é essa, que pode ser para entrega de coisa, de obrigação de fazer ou para pagamento de quantia certa. Então, qualquer tipo de execução, fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia, a forma de defesa para obstar, portanto, a execução seriam ou são esses embargos à execução. Eu queria registrar aqui a presença do meu querido e direto amigo, doutor Olavo de Oliveira, que já preferiu palestra aqui. Então, doutor Olavo, se eu... Alguma coisa de errado que a gente disser, por favor, escolhide. Quando se fala que os embargos à execução é uma ação que visa obstar o processo de execução, devemos separá-los da forma de defesa que se apresenta no chamado cumprimento de sentença. Em outras palavras, esses embargos à execução que vamos tratar hoje não se confundem com a impugnação prevista lá no artigo 475, letra J, ligada ao cumprimento de sentença. Ainda, esses embargos à execução não se confundem também com aquela forma de defesa que se é apresentada, que é apresentada na chamada ação unitória, artigo 1102, letra C. Muito bem. Esses embargos são autuados em separado e instruídos com peças processuais que o embargante entenda necessárias. A petição inicial, como toda ação, conhecimento, tem que apresentar, tem que seguir lá o artigo 282, portanto, a petição inicial deve ser apta. A contrário do senso, não atendendo a esses requisitos, portanto, sendo inepta a petição inicial, é caso de indiferimento de minar dessa petição inicial. Está lá no artigo 473, não é? Muito bem. Se nós falamos que os embargos à execução, eles são uma ação que é apresentada após a interposição da execução, devemos acrescentar o seguinte ponto também. Nada impede que, antes da execução, o devedor se antecipe e proponha a ele próprio uma ação de conhecimento visando obstar a execução. Alguns são embargos. Estamos falando aqui de algumas defesas, aspas, heterotópicas, segundo a doutrina, nas quais o devedor se antecipa e tenta já obstar a execução. Por exemplo, a ação declaratória do título, ação declaratória de inexistência da obrigação cambial, ação revisional de contrato. Então, são ações que, antes mesmo dos embargos, a pessoa já preparando eventual, tentando, na tentativa de impedir a eventual execução, já se antecipa e propõe, então, essa ação de conhecimento. Não são embargos, são ações autônomas de impugnação à execução. Como toda a impedição inicial, dissemos, há de ser rápida. Consequentemente, o pedido tem que ser formulado de modo expresso, claro. O que se quer dizer com isso? Os embargos à execução, embora eles sejam uma ação de conhecimento, pela sistemática do Código, seguindo a linha da jurisprudência, é uma ação que, como regra, não permite pedido condenatório, quanto muito constitutivo ou meramente declaratório. O que se quer afirmar com isso? Quer se afirmar o seguinte, quando se propõe os embargos, então, se eu sou o ordenador, eu embargo para dizer o seguinte, a dívida não existe, o título é nulo, a penhora é irregular, portanto, eu apresento os embargos com essa ideia de obestar a execução atacando a obrigação ou o título executivo. Em outras palavras, em regra, não é possível ao embargante executado formular pedido condenatório. Estou me referindo aos artigos 940 do Código Civil, que fala que, se houver demanda por dívida já paga, é possível àquele demandado postular o pagamento em dobro. Então, se eu já paguei uma dívida de 100, nada impede que eu postule o pagamento em dobro desses 100. E também estou me referindo ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que, também fala em pagamento em dobro, do que pagou em excesso. Então, nessas duas hipóteses, permite-se que aquele que esteja sendo demandado, ou aquele que já pagou uma dívida que esteja sendo cobrada, de pedir condenação no pagamento em dobro. Aí ele pergunta, se eu sou executado, me digo que eu já paguei, eu poderia pedir o pagamento em dobro? Em princípio, sim. Mas vem a jurisprudência, seguida aí pelo artigo 745, dizendo que esse pedido condenatório, como regra, não é viável, não é possível em sede de embargos a execução. Isso é o que nós teremos falado sobre a natureza jurídica. O segundo tópico que eu reservei aqui, refere-se às partes dos embargos à execução. No qual ativo dos embargos, portanto, no que toca a legitimidade ativa dos embargos à execução, nós temos o devedor executado contra o credor execuente que passará a ser o embargado. Então nós temos o executado como embargante e o execuente como embargante. É uma ideia a princípio simples. Então, se houver credor e devedor, o devedor será o embargante e o credor embargado. A primeira questão que se coloca é a segunda. Se houver dois executados, portanto, lites consórcio passivo na execução, então o credor número um com a execução contra o devedor um e dois. Então temos dois executados. A questão que se põe é havendo vários executados, qualquer um deles pode embargar. E vem agora o código, agora desde 2006, dizendo o seguinte, que ainda que os embargos sejam oferecidos por lites consórcios Primeiro, não se aplica o artigo 191, logo não se aplica a contagem do prazo de dobro. Então o prazo é de 15 dias e o prazo se conta de modo independente, a partir de cada juntada do mandado de citação. juntou hoje o mandado de citação do reino número um, fluiu o prazo de 15 dias. Juntou daqui a uma semana o mandado de citação do reino número dois, conta-se o prazo de 15 dias. Todavia, embora haja aí a possibilidade de embargos autônomos, sempre que uns embargos contiverem defesa comum ou em benefício do outro executado, nada impede que a procedência de um dos embargos beneficie o outro. Então, tentando exemplificar, se nós dois aqui, eu e o professor José Maria, somos executados, eu embargo e alego, por exemplo, prescrição da dívida ou prescrição do título. Essa defesa é comum, portanto, ou beneficia. Se eu levo pagamento, essa defesa é ou beneficia. Agora, se eu levo defesa exclusiva minha, por exemplo, que eu sou parte ilegítima, porque eu nunca fui avarista, é uma defesa exclusiva, portanto, não ou beneficia. Na execução, é possível que o credor dessa a tenhora de bens dos sócios. Estou me referindo ao chamado responsável patrimonial ou ainda a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Então, veja, digamos que o executado ou a executada seja uma empresa pessoa jurídica e, por qualquer razão, o credor ou o juiz determina a desconsideração da personalidade jurídica para ser atingido o bem pessoal do sócio. Aí vem a questão. O sócio que foi atingido pela desconsideração teria qual mecanismo para se defender? Embargos de terceiros porque até em teoria é terceiro ou embargos do levedor porque naquela execução ele está sendo atingido? Aqui não é... A questão não é muito pacífica, mas não é modo de ver. o desconsiderado ou sócio atingido pela desconsideração ou responsável patrimonial mamurada ele não seja parte do ponto de vista substancial a partir do momento que ele é atingido pela penhora ele passa a ser parte do ponto de vista processual daí legitimando-o a ingressar com os embargos do devedor. Primeiro ponto. aí vem a questão bem e se ele interpõe apresenta embargos de terceiros e parece que estando no prazo nada distaria aí a chamada fungibilidade. Na sequência digamos que o bem do sócio foi atingido e por qualquer razão independentemente dos embargos se queira atacar essa decisão que procedeu ou a penhora que mandou a penhora ou que se procedesse a desconsideração. Em outras palavras independentemente dos embargos seria cabido agravo de instrumento? Não vejo o problema. Aí vem a segunda questão se for apresentado o recurso de agravo de instrumento quem deveria interpor quem teria a legitimidade recursal para o agravo de instrumento? A empresa parte executada ou o sócio que for atingido pela penhora? Também aqui existe uma certa flexibilização na jurisprudência admitindo para o agravo tanto a apresentação pelo sócio atingido como também pela empresa executada. Quanto a questão do executado que eventualmente estivesse visitado por edital ou mesmo com a hora certa a soma 196 do STJ permite determina que se nomeie curador especial e aí legitimando a interpor embargos à execução. Em relação ao legitimado ativo ainda o código diz assim se houver disconsórcio passivo na execução cada executado tem que interpor seus embargos no prazo de 15 dias portanto não se conta em prazo de 2 diz o código salvo se o executado dos devedores forem marido e mulher forem cônjuge aí como é que se conta o prazo o prazo continua de 15 dias portanto o termo inicial desse prazo de 15 dias flui a partir da última juntada do mandado de citação eu quero frezar esse ponto porque logo mais vai surgir o problema da penhora sobre imóvel que exige a intimação do pote aqui nós estamos falando dois executados que são marido e mulher aí vem o código dizendo o prazo de interpor nos embargos quando for marido e mulher não se conta autonomamente independentemente então nós temos aí que seguir o artigo o artigo 2.1 que fala contas juntadas no último mandado de citação do lado ativo nós temos os executados do lado passivo como regra é o empreendedor exequente da mesma forma surge o problema se houver vários credores a dúvida seria essa se o executado pode embargar pode embargar só contra um ou necessariamente contra todos e se eventualmente um dos credores exequentes não for réu nos embargos haveria unidade nos embargos ou não aqui a doutrina também não é muito pacífica mas no meu modo de entender não há não há desconsórcio necessário portanto a língua exige necessariamente que o embargante apresente os embargos obrigatoriamente contra todos os exequentes fica a critério dele essa ressalva contra quem se for excluído algum embargante nesse ponto seria ineficaz perante aquele credor se for excluído algum embargado exequente nesse ponto seria ineficaz eventual decisão que venha a ser proferida então veja bem se eu sou executado e tenho dois credores exequentes a questão é necessariamente contra os dois ou não parece que ali não existe todavia se eu apresentar os embargos só contra um contra o outro credor exequente parece-me que a decisão desses embargos não o atingir duas observações finais sobre a questão da legitimidade estou me referindo ao artigo 595 e o 596 o 595 diz que o fiador pode nomear desde o devedor principal então se eu sou fiador executado a lei permite o chamado benefício de grupo a invocação do benefício de ordem para que primeiro sejam penurados desde o devedor principal e o artigo 596 diz que o sócio ele pode exigir que os bens da sociedade sejam penurados em primeiro lugar aqui a questão é a seguinte quando o fiador 595 e quando o sócio 596 podem se valer desse benefício detalhe eles são partes e o fato de eles o fiador e os sócios terem essa prerrogativa de proceder à nomeação de bens isso não exclui do processo eles continuam partes em outras palavras isso aqui não é forma de exclusão do processo isso tudo para chegar na seguinte situação execução em andamento embargos em andamento como regra quem vai figurar nos embargos são aquelas mesmas partes da execução consequentemente seja na execução seja nos embargos não se admite forma de intervenção de terceiros essa é a regra quando muito cabe assistência quando muito cabe limites consórcios mas aquelas formas de intervenção de terceiros como denunciação da língua chamamento ao processo oposição e nomeação à autoria são incabíveis no processo de execução e também nos embargos do devedor a terceira questão o terceiro ponto que eu lhe notei aqui refere-se ao prazo para os embargos do devedor já adiantamos que o prazo é de 15 dias e o termo inicial termo a cor é da juntada do mandado de citação apresentados embargos fora desse prazo a lei permite o indeferimento a rejeição liminar desses embargos pela intempestividade só reiterando esses embargos eles não não exigem mais a chamada garantia do juízo nem da penhora e nem de eventual depósito da coisa pedida na execução por então é importante prezar isso aqui o artigo 736 diz para embargar não precisa de penhora não precisa de garantia do juízo independe de penhora independe de depósito esse artigo 736 foi implementado na reforma de 2006 a reforma de 2006 esqueceu de revogar os artigos 622 e 623 significa o seguinte se a gente analisar a execução para entrega de coisa então estou sendo executado para entregar um produto safra pelo 622 e 623 eu só posso me defender via embargos se eu antes proceder ao depósito da coisa pedida todavia pela toda toda sistemática dos embargos não depende mais do depósito em outras palavras o 736 conflita com o 622 e 623 no seguinte sentido não depende mais nem de penhora nem de depósito para poder embargar logo 622 e 623 estão inutilizados com relação ao prazo o que é importante ainda lembrar é importante lembrar o seguinte a lei diz não apresentados os embargos em 15 dias cabe rejeição eliminar aí chega o deputado e fala tudo bem já que o juiz está rejeitando os embargos eu estou promovendo ação de nulidade do cheque ação declaratória de nulidade da cambial ação de desconstituição da obrigação em outras palavras a chamada defesa autônoma então se a ação por exemplo dizer que se eu estivesse correndo aqui pela primeira vara 5 aqui do foro central a pessoa o levedor ajuiza uma ação autônoma discutindo a mesma questão aí vem o problema a perda do prazo dos embargos obstaria a ação autônoma não impede e agora temos uma súmula do próprio aqui no tribunal de justiça salvo em plena a súmula 72 que diz que entre a ação declaratória e a ação de execução há coletição portanto gerando a reunião em outras palavras embora o levedor tenha perdido o prazo nada impediria que proponha uma ação autônoma de impugnação ou do título ou da obrigação aqui aqui como se fala em prazo é importante lembrar que o a regra é essa o levedor executado ele tem ele tem a forma de defesa comum normal via embargos e execução todavia tem o código de processo dizendo o seguinte dependendo do título de propriedade sobre o bem melhorado ele pode se defender por meio de embargos de terceiros artigo 1046 parágrafo 2 então eu queria fazer essa ressalva com o seguinte ponto a regra é o levedor executado tem embargos na execução excepcionalmente pelo título de aquisição do bem melhorado ele tem embargos de terceiros artigo 1046 parágrafo 2 então trocado em mil se eu digo que esse bem não pode ser melhorado porque ele sobre ele pese uma cláusula de empenhorabilidade eu adquiri esse bem com a cláusula de empenhorabilidade esse bem não pode ser atingido logo pelo código eu teria prazo eu teria embargos de terceiros cujo prazo é diferenciado do prazo dos embargos a execução o prazo do embargos de terceiros até a assinatura da carta de arrematação prosseguindo outro ponto que eu notei aqui seria o quarto item refere-se ao efeito ou ao efeito dos embargos o principal efeito dos embargos é poder ou não suspender a execução e hoje a sistemática diz assim que os embargos não suspendem a execução em outras palavras os embargos não tem efeito suspensivo artigo 7.3.9 letra A então nada impede que o credor proponha a sua execução apresentados os embargos a execução corre solta e os embargos correm solta a execução de título extrajudicial é definitiva essa é a regra então se a execução estiver implementando fundada uma promissória uma duplicata um contrato de locação é definitiva e os embargos não sustentem essa execução que é definitiva excepcionalmente a execução pode se sustender por exemplo não havendo bens penuráveis não havendo havendo a apresentação de exceção de incompetência a recuperação judicial suspende a execução e vem a decisão que confere efeito suspensivo aos embargos que é essa questão que eu gostaria de comentar como regras os embargos não tem efeito suspensivo dependendo da hipótese o juiz pode conferir efeito suspensivo portanto paralisar a execução então digamos que a execução esteja fundada numa duplicada esteja permitando o devedor chega e embarga e pede efeito suspensivo esse efeito suspensivo a ser concedido pelo juiz é um efeito excepcional porque a regra é a execução ter que correr de modo infinitivo muito bem quais são os requisitos para a concessão do efeito suspensivo primeiro requisito é requerimento expresso do devedor embargando então ele tem que pedir vale dizer não cabe concessão de ofício desse efeito suspensivo o segundo requisito é a presença de risco de dano de gravidão dano irreparável ou de difícil de reparação então digamos que a penhora incida sobre faturamento de empresa dependendo dependendo do andamento da execução pode quebrar a empresa também há uma possibilidade pelo menos em tese de se obstar a execução o terceiro requisito é a necessidade de penhora ou depósito aqui um um esclarecimento há quem entenda que para a concessão de efeito suspensivo não há necessidade de penhora por quê? porque o artigo 739 letra A do parágrafo 6 diz assim a concessão de efeito suspensivo não impedirá a penhora em outras palavras o parágrafo 6 dá a entender que independentemente de penhora o juiz poderia conferir efeito suspensivo aos embados portanto bloqueando paralisando a execução todavia o parágrafo 1 diz que desde que a execução esteja garantida por penhora vale dizer o parágrafo 1 conflita com o parágrafo 6 como que eu entendo? eu entendo que pelo espírito da reforma o espírito da reforma foi esse primeiro garante-se a execução com o menor garantida a execução aí se for o caso confere efeito suspensivo aos embados só fazendo parênteses no projeto do novo CPC não só se retira a ideia desse parágrafo com o sexto como fica mais expresso ainda a necessidade de penhora fica bem clara essa essa divisão então no meu modo de ver só cabe a concessão do efeito suspensivo com penhora e quando se fala em penhora os desdobramentos podem dizer substituição do bem melhorado não criação da penhora etc quanto ao efeito suspensivo também é importante destacar que essa paralisação ou essa suspensão pode ser total ou seja paralisa toda a execução ou parcial então é possível que o juiz a requerimento do delevedor do embargante determine a paralisação de todo o processo de execução ou de parte dele quando se fala quando se fala em paralisação parcial da execução nós temos aí que vislumbrar dois aspectos um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo o que que significa isso significa que do ponto de vista objetivo é possível que a execução fique paralisada só em relação a parte do que está sendo pedido a execução por exemplo está fundada em dois cheques com relação ao cheque número um o juiz para com relação ao cheque número dois ele não vai prosseguir então do ponto de vista objetivo é possível a paralisação a suspensão parcial do ponto de vista subjetivo é possível que o juiz determine a paralisação só no que toca a uma das partes só dois executados um embarca dizendo olha o ponto com relação a mim está havendo risco de gravidão então o juiz em relação àquele executado que esteja alegando isso e provando ele paralisa até porque contra ele já houve penhora por exemplo e contra o outro que ainda não alegou nada disso ou que alegou e foi rejeitado o juiz pode determinar o procedimento e aqui a gente chega no seguinte ponto do meu modo de viver complicado vejam hoje voltando àquela régua os embargos não tem efeito suspensivo então se eu quiser embargar eu posso embargar só que a execução contra mim vai correr solta então será penhorado o meu veículo será penhorada a minha conta bancária e vai correr solta a questão é a seguinte se houver penhora por exemplo de conta bancária ou se houver penhora de um determinado bem e a execução é definitiva e os embargos não suspendem a execução o credor execuente poderia levantar o dinheiro poderia proceder à adjudicação do carro independentemente da apresentação dos embargos ou independentemente do resultado dos embargos ou independentemente da decisão que dirá se suspende ou não então veja eu estou executando consegui um bloqueio online de dinheiro de 3 mil reais já que a execução é definitiva eu peço o levantamento em outras palavras o juiz estaria autorizado a autorizar o levantamento imediato independentemente da apresentação dos embargos ou ainda sem considerar o resultado desses embargos a lei não proíbe já que há dois dispositivos não só a execução definitiva como o outro que estamos falando que os embargos não tem efeito suspensivo por cautela o que me parece é que o juiz pode até para evitar complicação processual no futuro pode aguardar eventual apresentação dos embargos em que ficará decidido se os embargos terão ou não feito suspensivo sob pena dele se o juiz autorizar desde já a dedicação ou o levantamento do dinheiro piorado o executado pega o dinheiro e vai embora o credor exequente pega o dinheiro e vai embora como é que se for os embargos se ele quiser apresentar como a lei ele permite invisibilidade ou se ele quiser apresentar e dependendo da hipótese ele pode pedir um efeito suspensivo então por cautela eu diria o seguinte que como lei tecnicamente é possível mas é conveniente que se aguarde a oposição dos embargos e o juiz decida lá nos embargos se considerar ou não um efeito suspensivo muito bem chegamos agora na questão das matérias de defesa dos embargos artigo 745 aqui vamos aqui nos permitir inverter a ordem dizer que o 745 inciso 5 diz assim o executado pode alegar qualquer matéria de defesa qualquer matéria de defesa que seria lícito deduzir no processo de conhecimento então qualquer defesa ele pode invocar consequentemente o inciso 5 abrangeria os incisos precedentes muito bem como ele não teve chance nenhuma até então de se defender porque o processo de execução já não foi instaurado ele tem a primeira a primeira oportunidade dele de defesa é a dos embargos à execução então veio o artigo 745 inciso 5 dizendo tudo que ele poderia alegar como defesa ele pode alegar aqui nos embargos pelo artigo de exemplo ele pode alegar pagamento pode alegar prescrição inovação e etc o o segundo tipo de defesa eu vou comentar um pouco aqui de acordo antecipando um assunto que ele ia tratar vejam vejam se eu consigo me fazer entender digamos que o executado seja o marido avalista que prestou o aval sem consentimento do cônjuge da mulher e o código civil diz assim o marido não pode sem o consentimento da mulher do cônjuge prestar aval ou fiança não pode acontece o seguinte digamos que eu seja o executado marido que presteia o aval ou fiança sem o consentimento da autorização da minha mulher eu que prestei a fiança teria essa matéria de defesa ou seja falta de consentimento do cônjuge nos embargos ou só o cônjuge que não autorizou que teria esse direito de embarguir via embargos de defesa embargos de redução não importa a questão que se coloca é essa se o próprio devedor executado tem legitimidade para invocar essa defesa vício do negócio jurídico ou ausência de consentimento eu estou levantando essa questão porque o código civil na minha leitura não é muito claro veja artigo 1647 diz assim um cônjuge não pode prestar fiança ou aval sem autorização do outro está claro e qual a consequência o artigo 1642 diz assim qualquer um dos cônjuges nesse exemplo marido ou mulher qualquer que seja o regime de casamento então qualquer dos cônjuges independentemente do regime do casamento pode pode pretear a invalidação desse aval artigo 1642 somado a isso temos a súmula 332 do STJ que diz assim a falta de consentimento do cônjuge gera a ineficácia total da fiança então se gera a ineficácia total da fiança o marido que presta aval ou fiança independentemente da autorização da mulher ele mesmo poderia alegar a minha filha a isso então o artigo 1642 fala qualquer um dos cônjuges qualquer que seja o regime de casamento todavia o artigo 1649 somado com o artigo 177 do Código Civil diz assim primeiro só um outro cônjuge que não que não comordou só um outro cônjuge pode pedir a anulação dessa fiança desse aval e mais no prazo dois anos dois anos depois do casamento mas só o cônjuge que não concordou pode pedir a anulação dando a entender que o marido ou a mulher que prestou o aval sem o consentimento do outro cônjuge não poderia alegar em resumo o que me parece é que o artigo 1642 conflita com 1649 como que a gente resolve esse conflito qual a solução que nós poderíamos pensar sugerir ou alvitrar que me parece quem presta aval ou fiança responde por esse aval porque numa promissora basta assinar a aval como é que eu vou obter a autorização de uma mulher então para mim como título de crédito eu passo o aval que está firmada a minha responsabilidade se eu quero dizer para o avalista essa esse aval por essa fiança é válido porém ineficaz perante o outro cônjuge no modo de ver todavia temos aí que considerar a súmula 382 que fala que a total ineficácia desse ato ou seja a segunda defesa diz respeito a nulidade da execução que de certa forma está incluída naquele inciso então a nulidade da execução está aqui no artigo 745 inciso 1 ou porque o título não é executivo ou porque a obrigação não é certa nem líquida nem exigível então só a título de exemplo nós podemos pensar aqui naquela chamada exceção do contrato não cumprido artigo 4 7.6 do 4.2 então veja se eu deixei um cheque lá na empresa porque eu comprei material de construção se o material não for entregue eu mando sustar o cheque aí se a pessoa detentora do cheque vier me executar eu falava primeiro eu entrega o tijolo depois eu te pago então se o título ou não é executivo ou a obrigação dele contida não for certa nem líquida nem exigível a outra defesa desse respeito a penhora incorreta ou a avaliação errónea feita sobre o bem penhorado então a penhora incorreta é no sentido amplo no sentido amplo impenhorabilidade dos bens etc aqui duas observações excesso de penhora não se confunde com excesso de execução então se a dívida de 100 foram melhoradas por 300 eu anego excesso de execução excesso de penhora excesso de execução é outra forma de defesa o inciso terceiro fala da o segundo fala da penhora incorreta envolvendo aqui o excesso de penhora ou penhora indevida muito bem e chegamos aqui na questão do excesso de execução com relação ao excesso de execução a própria lei tenta elencar como temeramente enunciativo não é taxativo as hipóteses de excesso de execução como por exemplo cobrança de dívida superior para o título execução proposta de outra forma que não é prevista no título e por aí vai está aqui no artigo 739 e 7403 a questão que se coloca aqui é a seguinte é muito comum um devedor executado dizer o seguinte olha o credor está executando acima do que eu que devo eu devo mas não é tudo isso então ele alega excesso de execução ele fala eu devo mas tudo isso o quadro do David diz assim quem alegar excesso de execução tem que dizer qual o valor que entenda devido vírgula sobre pena de rejeição liminar dos embargos aí vem a questão principalmente sabem que contratos bancários eu não sei como é que eles fazem aquela conta lá eles cobram comissão de permanência eu eu consumidor leio no assunto peço uma explicação nem o povo me explica direito então vem a questão como é que o consumidor executado numa execução provável pelo banco vai dizer o que ele entende de direito devido ele não sabe como foram calculados os juros lá ou a comissão de permanência a jurisprudência quer entender do que ou flexibilizando dizendo que como envolve relação de consumo concorde porém aqui vai um aspecto mais vamos acadêmico do que a expedição mais acadêmica vai ser mérito dos embargos e outras palavras o artigo 569 quando fala questão de mérito questão processual de mérito ele não define que mérito é esse que questão processual é dos embargos ou não mas em termos práticos por conveniência é interessante é prudente que o juiz antes de extinguir a execução a medida do creador execuente por desistência que se ouça o creador o devedor executado se comporta ou não para não gerar essa dúvida o que é questão de mérito que é questão processual dos embargos e chegamos agora no penúltimo ponto que diz respeito à sentença só voltando apresentação dos embargos em 15 dias 15 dias para a resposta do embargador se for o caso a instrução provatória a dilação provatória depois sobrevém de sentença chegamos à sentença a sentença pode ser de carência improcedência ou de procedência no caso de carência ou de improcedência primeiro aspecto o recurso cabível de apelação e que será recebido no efeito só decolotivo artigo 520 se os embargos forem de cadência não há renovação de prazo para novos embargos em outras palavras quando o juiz estimular os embargos estimulados no artigo 267 como regra se fosse uma ação normólica do executivo judicial que é cobrada essa dívida é cobrada esse multa é cobrada nos próprios altos da execução e não por meio de cumprimento de sentença então se o juiz fixa lá 20% pelo fato de os embargos terem sido propelatórios o credor pode cobrar nos mesmos altos da execução portanto o processo de execução e não cumprimento de sentença e aqui surge um outro problema ligado àquele principal lá de que falamos relativamente ao efeito suspensivo digamos que o executado embargante diga olha há risco de grave dano de difícil reparação então estou postulando efeito suspensivo aos embargos portanto paralisando a execução o juiz fala defio então a execução está parada e ao final vem a sedência dos embargos se esses embargos forem julgados improcedentes a pergunta é essa aquela execução que estava parada prossegue ou continua suspensa o que me parece é que se o embargante executado devedor perde os embargos essa improcedência destrava a execução portanto aquela execução que estava paralisada passa por ir independentemente da apelação do embargante que perdeu há quem diga que ficaria suspensa eternamente até o trânsito julgado nos embargos mas me parece que se o embargante perde o efeito suspensivo e obtém mais nos embargos ele perde aquela execução que estava paralisada bloqueada passa a fluir aí a questão tudo bem passa a andar de modo definitivo ou de modo provisório o artigo 58 o 7 que está julgando gera essa dúvida parece-me que pela atual sistemática aquela execução do chefe que começou como definitivo foi suspensa pelos embargos e passou a andar com a improcedência pela improcedência dos embargos continua a andar mas pelo 58 o 7 vira provisório é uma solução meio estranha mas é o que a gente consegue extrair desses dispositivos aqui negados então se a sentença for pode ser de carência de improcedência improcedência ou de procedência então o embargante ganha os embargos se a execução fluir normalmente não é pelo fato de o embargante ter tido êxito nos embargos que para a execução não a execução anda normalmente e os embargos normalmente se o embargante ganhou a execução conseguir provar lá para o juiz que o procedimento da execução vai gerar também reparado essas coisas tudo bem pode obter mas como regra a execução flui normalmente e os embargos fluem também normalmente estamos falando de certeza no curso de execução é possível que haja decisões interlocutórias no curso de execução e também no curso dos embargos o que é importante lembrar aqui se no curso dos embargos houver apresentação de agravo de instrumento contra decisão interlocutória contra penhora contra bloqueio contra avaliação dessas coisas a lei a lei diz assim as decisões interlocutórias proferidas no curso dos embargos comportam desafiam agravo de instrumento o acordo desse agravo de instrumento pode ser atacado por meio de recurso especial ou recurso extraordinário todavia esse recurso especial ou esse extraordinário ficarão retidos até que se prolate a sentença então bem estamos atendendo alguns embargos é conferida uma decisão interlocutória contra essa decisão interlocutória e depois agravo de instrumento esse agravo de instrumento que é educado pelo tribunal contra esse acordo cabe recurso especial ou extraordinário vem o artigo 542 parágrafo 3 dizendo ficam retidos muito bem tem outro tema exceção de pré-executividade então chegamos até a sentença chegamos até a sentença mas como já dissemos se a parte perde o prazo se a parte independentemente do prazo quiser se defender pode se valer de uma defesa chamada exceção de pré-executividade o que é essa exceção de pré-executividade? como é que nós podemos definir? podemos dizer que essa exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa endoprocessual aceito pela jurisprudência com a finalidade de obestar a execução então a finalidade é a mesma dos embargos só consegue esse procedimento nos embargos a primeira dúvida é a seguinte a exceção de pré-executividade tem previsão legal? há quem diga que sim com base nos artigos 618 267 e 301 do CTC isto é se as matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício nada impede que o devedor as alegre independentemente da forma de apresentação eu sou seu devedor quero alegar este que dá de parte se o juiz tem que conhecer de ofício eu não preciso embargar pagar custos distribuir a ação eu apresento uma simples petição e essa simples petição vem a jurisprudência chamando ou aceitando essa terminologia exceção de pré-executividade é uma expressão uma locução que pegou mas albergando várias situações quando fala exceção no sentido amplo de defesa pré-executividade no sentido de ser feita apresentada antes da penhora mas a exceção então a primeira observação a exceção a exceção pode ser apresentada até depois da penhora então seria pós-executividade mas é uma uma locução que já ficou consolidada aí na prática o próprio STJ vem dizendo que a exceção de pré-executividade é cabível no que toca as matérias de ordem público tem até súmula nesse respeito súmula ligada à execução cristal essa explicação no meu modo de ver é aparentemente parcialmente correta o que é importante frisar aqui na exceção de pré-executividade é o seguinte a exceção de pré-executividade primeiro é uma defesa entroprocessual dentro do processo de execução portanto nos próprios órgãos dois pode ser alegada a qualquer matéria seja de ordem pública seja ou não de ordem pública se eu quiser alegar pagamento inovação cabe a exceção de pré-executividade eu não preciso alegar necessariamente falta de condição da ação ou pressupostos processuais o que me parece que é o requisito mais importante mais frisante no cabimento da exceção é a prova pré-constituível da defesa isto é a exceção não pode comportar dilação probatória se houver necessidade de provas testemunial judicial etc não cabe a exceção tem que se valer dos embargos do devedor então a exceção é um modo de defesa em que o devedor apresenta a prova pré-constituída prova está a execução uma questão que se coloca em relação à exceção é a seguinte a dívida é de um milhão o devedor chega e fala olha um milhão eu não devo ao recibo de equitação aqui de 400 então veja a exceção de pré-executividade acolhida qual a influência que ela teria de operar na execução se a exceção envolver pagamento parcial por exemplo esse nosso exemplo nada impede que a exceção seja acolhida e se apeque a execução do valor correto até aí sem problemas a questão é essa na exceção de pré-executividade acolhida caberia incidência de verbo honorário parece que sim isto é extinguindo ou não o processo de execução se for acolhida a exceção parece que cabe incidência de verbo honorário aí vem aqui o problema se o o devedor alega a exceção de pré-executividade pagamento porque ela tem o recibo de equitação eu manteio já fiz o depósito na conta por exemplo lá o depósito adotado o juiz condena em verbo honorário de 20% então 400 mil 20% dá de 30 mil a questão é eu poderia o juiz devedor poderia proceder a chamada compensação eu sou credor de 80 de 80 de verbo honorário e o credor é credor da verbo honorária dele haveria possibilidade de compensação ao final desses valores aí parece que sim aí sem problema e aí vem o seguinte ponto temos dois momentos de embargos do dependedor chamados embargos de primeira fase aqueles que estamos falando até agora 15 dias depois da citação e vem os chamados embargos de segunda fase chamados embargos da adjudicação ou a arrematação artigo 7 4 6 e pelo artigo 7 4 6 eu posso invocar defesas supervenientes a penhora então se eu tiver qualquer defesa que eu queira alegar depois do momento da penhora nada impede que eu faça por meio de embargos de segunda fase ou embargos a adjudicação aqui eu vou a adjudicação 746 eu falo em 5 dias após a arrematação mas agora para finalizar o último ponto embargos de execução 15 dias contato da adjudicação juntada mandado de citação nesse prazo de 15 dias o dependedor ele pode embargar ou se preferir ele pode pedir o parcelamento da dívida a chamada moratória prevista aqui no artigo 745 letra A eu achei que não fosse muito comum mas lá no tribunal temos visto vários impostos de parcelamento mas aqui pelo menos do ponto de vista teórico e acadêmico o que a gente pode afirmar esse parcelamento esse pedido de parcelamento primeiro pressupõe não apresentação de embargos então ao invés de embargar eu aceito a dívida e peço o parcelamento esse parcelamento como é que ele se procede? o devedor ele deposita 30% da dívida e perde o parcelamento do restante em até 6 vezes 3% na minha concepção esse pedido de parcelamento é direito do executado e não faculdade do credor porque se fosse faculdade de credor nada impediria bastaria pensar num acordo o credor concorda em parcelar em 200 vezes isso é acordo a partir do momento que a lei fala que o devedor pode no prazo de 15 dias pedir o parcelamento da dívida até 6 vezes pra mim é direito subjetivo do do devedor se o parcelamento pressupõe não oposição de embargos não cabe esse pedido subsidiário embargo e se o juiz não apoiar que me deu parcelamento pra mim isso é uma defesa incombatível ou ele pede parcelamento ou me bate se ele pede parcelamento e o juiz interfere por qualquer razão porque ele não depositou 30% enfim por qualquer razão renovarei o prazo dos embargos no meu modo de ver ele não renova então não há renovação do prazo quando o devedor pede parcelamento e esse pedido é indefinido não há renovação do prazo se o devedor embargante desiste dos embargos por quê? porque o prazo já foi já foi esse prazo de 15 dias e uma última questão que eu gostaria aqui de lembrar é a seguinte é possível do que haja dois executados um deles peça parcelamento e o outro queira o de o outro queira embargar então nós dois aqui somos executados eu quero parcelar e o doutor de a Maria quer embargar como é que o juiz defica? como é que desse isso? bom são atitudes que não dependem um do outro se eu quero parcelar eu estou concordando com a dívida e o juiz se é direito meu ele tem que processar esse pedido de parcelamento se o meu pedido de parcelamento fluir mais rápido e eu conseguir pagar a dívida a execução morre consequentemente perde o interesse de agir dele que está embargando primeira situação segunda situação os embargos são sentenciados antes do meu decovencimento no prazo de parcelamento e são julgados procedentes a execução morre portanto fica prejudicado o meu pedido de parcelamento então na minha ótima se houver defesas ou atitudes ou condutas incompatíveis parece que é direito dos executados pedirem uma decisão sobre o seu respectivo pedido nesse caso o caso dos embargos e no meu caso o pedido de parcelamento eles são condutas são procedimentos independentes o que sobreviver primeiro pode influir na segunda situação eu queria antes de encerrar dizer da minha alegria da minha honra e do meu agradecimento mais uma vez ao professor do dia pelo espaço que me concedeu parabenizando pela iniciativa e fazendo um sucesso que eu tenho certeza que vai se consolidar agradeço a presença do professor Alvaro meu amigo meu pessoal Alvaro Abelete e a todos pacientes nos ouviram muito obrigado Bom como pudemos perceber o professor Sancho Chimuro desembargador escorreu aí sobre a defesa do devedor com bastante opinacia e fundamento e nos deu esse livro que tutela a coletiva e sua efetividade para que nós passamos um sorteio entre os amigos e amigas entre presentes então eu já solicitei para a equipe da SPI preparar um material para a gente para que nós possamos sortear enquanto isso eu queria mencionar que na próxima semana haverá aqui o nosso encontro para tratar do tema aspectos materiais e processuais damos o campeão de imóveis com a responsabilidade do professor que é juiz aqui no foro realmente da décima quarta da barra cível que é mestre doutor em napu de santo serão mais quatro aulas no fechamento desse módulo e para o próximo módulo nós conversamos aí eu e o Gilson bastante essa semana pensamos em estabelecer um módulo integral assim de semestre já o semestre inteiro então nós estamos tentando fazer um fechamento com alguns professores já até o final do ano e ampliar o nosso repertório para os temas mais multidisciplinares como por exemplo alguns professores de filosofia até de literatura de literatura etc se houver a licença e a aceitação de vocês porque o curso é dirigido para vocês teremos obviamente temas de direito já se pensou também em temas relacionados à esfera criminal também há uma pretensão nesse sentido é difícil assim para que nós consigamos deliberar ou estabelecer uma meta a respeito disso tudo então estou conversando e me submetendo para a presidência do tribunal e para a escola Paulista da Universidade bom antes do sorteio então quero saber agradecer os presentes aqui no 16º andário no 17º querem falar uma pergunta para o nosso convidado de hoje professores doutores bom dia sou Ricardo da 16ª Câmara de Direito Público gostaria de saber se a falta de resposta do exequente embargado aos embargos do devedor permite a verificação dos efeitos da reveria ou seja da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo embargamento do devedor Ricardo essa pergunta é extremamente útil e interessante quando um embargante executado recomiza sua defesa o que me parece é que ele está tentando desconstituir a força executiva do título executivo consequentemente se o embargador credor executivo não impugna não responde não gera automaticamente os efeitos da rebelia pode ser até revel mas os efeitos não se produziriam por que? porque ele já parte daquela presunção de legitimidade do título executivo parênteses com aquela ressalva da inversão todos na prova envolvendo o consumidor então em resumo pode até haver a rebelia mas os efeitos podem não correm bom dia meu nome é Fabiano trabalho com o desembargador Lino Machado o doutor falou sobre cumprimento de sentença o 475J o pessoal também com meio da petição de pré-executividade alega algumas situações e lá já tem a previsão como você deve fazer o seu meio de detecer ali é um meio propelatório ficar insurgindo com a pré-executividade em razão dos agravos insurgindo com o indeperimento porque se o legislador criou o momento de sentença para agilizar a cobrança bem mais rápido como seria uma forma de protelar a execução do provedor no cumprimento de sentença a forma normal recebeu pela impugnação que também é uma simples petição todavia com prazo e mais o devedor ele já dispôs da contestação para se defender ou seja, ele já se defendeu lá atrás no ponto do processo de conhecimento da fase de conhecimento perdeu quando no cumprimento não tem sentido ele reiterar ou vir aí via transversa via exceção de pré-executividade querer se defender novamente então não só me parece não cabe como é possível a aplicação de uma litigância de uma febre de campo de plano é que muitos nem acontecendo de surgir com a pré-executividade aguentos pré-executividade obrigado mas eu estou de acordo acho que cabe rejeição eliminada da forma normal o mecanismo normal de defesa até a impugnação ok, obrigado alguma outra pergunta? na exceção fiscal para se pejorar dentro dos sócios a necessidade que eu me falo para a minha doostro da indivisão dos sócios não falta sim solicitação e ele se apretar para se pejorar dentro dos sócios isso no cível pelo jeito então não é o que ocorre já pode ser desconsiderada a personalidade indica da empresa já se pejorar dentro dos sócios sem necessidade de solicitação a questão da desconsideração no cível me parece que o do CPC é um pouco diferente do que ocorre na lei de execução fiscal ou pelo menos em termos práticos no cível o que que a gente consegue perceber é que não havendo bens da empresa da pessoa jurídica o empreendedor perde a penhora dos bens pessoais dos sócios da empresa o juiz desconsidera manda penhorar depois abre para o contraditório isso isso independentemente de alteração do título executivo agora na execução fiscal existem algumas peculiaridades e dúvidas por que? porque na lei de execução fiscal a lei de 6830 ela foi pensada e idealizada quando o CPC era mais demorado então veio uma lei específica para o crédito fiscal para permitir uma serenidade maior só que em alguns pontos hoje a lei de execução fiscal é mais trabalhosa e morosa do que o CPC então veja bem primeiro a lei de execução fiscal exige penhor e o CPC não a questão da suspensividade manda suspender a execução aqui não o CPC diz que funga normalmente então existe algumas peculiaridades os juízes federais não chegaram ao consenso cada vara federal da execução fiscal está fazendo de um modo órgão mas voltando na execução fiscal também eu vejo é que esse chamado redirecionamento é possível e pela lei essa mudança da certidão da diretiva pode ser feita até a sentença dos embargos então se a certidão da diretiva consta a empresa mas eu quero voltar a execução contra o sócio eu posso mudar a certidão da diretiva incluir o sócio até a 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 então essa é possível essa substituição da certidão na diretiva agora a questão do redirecionamento me parece que a jurisprudência ligada à execução fiscal tem entendido que só é possível o redirecionamento se o sócio participou do processo administrativo e se apurou valor para ver esse redirecionamento e portanto a inclusão desse sócio não está sendo na diretiva é uma situação aí vem outro problema estaria afastada a desconsideração do código civil quanto o código de defesa do consumidor parece que não acho que uma coisa é a inclusão do sócio na diretiva coisa que eu posso fazê-lo até a sentença do tribunal ou independentemente disso se houver fraude eu posso proceder a desconsideração há dois mecanismos aí que não se exclui na execução fiscal mas só com esse alerta na execução fiscal tem várias particularidades que estão conflitando com o CTC quando há acordo nos casos de cuidados fazendas há algumas cláusulas assim por exemplo se há embados se há algum recurso eles efetando o acordo já estão reconhecendo a dívida e aí no caso dos embados haveria necessidade da manifestação da fazenda em relação à resistência principal a execução fiscal também acho que sim se a fazenda for a credora execuente portanto embargada parece que a concordância da manifestação é necessária é intercindível isso não se cuidando de uma execução fiscal meu nome é Inete Gomes eu sou da comarca de Paribic em profissio civil eu gostaria de saber se a exceção de pré-executividade não acolhida abre-se novo prazo para os embargos ou não se a exceção de pré-executividade foi apresentada antes da convenção do prazo parece-me que não não impega a apresentação dos embargos porque esse não acolhimento ele pode ser dividido ou pode ser impedido de duas formas uma coisa é a apresentação da exceção de pré-executividade o juiz de plano rege dizendo isso aqui é caso de embargos porque exige prova outra coisa é o juiz analisar o conteúdo da exceção dizendo olha você não provou o paramento e rege a questão é a seguinte isso interferiria no prazo dos embargos pode ser que sim pode ser que não mas o problema da prática é esse se eu estou apresentando a exceção eu estou considerando já citado passando a fluir para as presidências se eventualmente essa exceção for analisada julgada depois desse prazo já precluiu é 17º da pergunta luta a pergunta bom dia meu nome é Denise sou assistente jurídico a pergunta que faço é um cobrinho um exemplo um morador de um condomínio que deixa de pagar as prestações do empreendimento e ao ser executado pela construtora embarga e alega em defesa exceção do contrato não cumprido que a construtora deixou de entregar as obras sociais como piscina salão de festa na opinião do senhor esse vendedor teria êxito nesses imagens pelo que está sendo exposto aqui eu estou entendendo que se a construtora não entregou a obra como planejado como projetado é caso sim exceção do contrato que não cumpriu logo esses embargos devem na defesa ser julgados procedentes não pagam porque a operativa não entregou como eu suspendi o pagamento em razão de as obras não terem sido no privilégio então é caso típico sim de exceção do contrato não cumprido mas tem alguma pergunta de 17 sem pergunta vamos lá então o sorteio eu já curioso aqui tem uma garantia no sumário gostei fala sobre a tutela jurisdicional executiva aqui coletiva fala sobre o público de sentença bastante atual aí a matéria então vamos verificar quem vai alcançar essa felicidade e venha ao livro do nosso professor Zé Xim como que eu faço o possível pode por isso ah o programa mudou Fabiano da Silva está presente isso é para por favor então encerrando agradeço a presença na sequência de todos a atenção dispensada e também manifestar aí que o sucesso desse projeto se deve a vocês particularmente e reservadamente a vocês que aqui comparece apoia e estimula a equipe aí a continuar trabalhando para que esse curso continue nesse caráter permanente com ele agradeço também a equipe da SPI as que tem turistas e também da administração do Coro João Edsono da diretoria do Coro João Edsono e muito colaboro para que esse evento seja realizado e encerro e agradeço em nome do Tribunal de Justiça da Escola Política e da Administratura com a presença e a aula do nosso desembargador professor Sérgio Jimé Obrigado